Pouco você falou na versão Photoshop e Linux, o software líder. Quer dizer, vocês não têm compromisso com o fabricante de software? Nenhum. Na realidade, assim, o que o CDI tem, e é uma característica bacana do CDI, é que com relação a Microsoft nós temos um acordo mundial. Então, onde nós aplicamos a nossa metodologia, onde tem presença do CDI, nós podemos utilizar todos os softwares da Microsoft. Porém, nós trabalhamos sempre com os dois ambientes, com a Microsoft e com o Linux. Porque nós entendemos, por exemplo, em alguns casos, como o caso do Photoshop, não é a Microsoft, é a Adobe. E aí, como nós não temos as licenças, a autorização da Adobe, que é a proprietária do Photoshop, para a utilização desse software, e são softwares caros, não é alguma coisa que seja viável para a população que nós atendemos e para a finalidade que nós temos, então nós utilizamos o GIMP e tantos outros softwares livres, porque temos também muita parceria com o poder público, e aí o poder público também optou por essas questões, muitas vezes, de Linux e tal, pela facilidade. Além do fato da própria Microsoft, hoje, ter uma facilidade muito grande de licenciamento, até para esses ambientes onde a opção já foi punida. Então, nós deixamos isso a critério da própria comunidade, muitas vezes, o que elas querem aprender, e sempre que possível, nós trabalhamos com os dois sistemas, que cada vez, na minha opinião particular, estão mais parecidos. Hoje, você trabalha no Open Office, por exemplo, muitas das funcionalidades são muito parecidas. E é importante que as pessoas saibam isso, não fiquem atreladas a um ambiente. Amanhã ou depois, elas podem ter uma oportunidade de trabalho em que o ambiente seja outro. Mas eles são muito próximos, é tudo muito amigável, telas coloridas, botões, e isso acaba sendo muito bacana, porque quando a pessoa se inclui digitalmente, ela já acaba incorporando o informatiquês. Obrigado.